Olá você do canal Se Liga no Lima, estamos chegando para trazer informações mais uma vez, você e nosso canal fica bem informado. Agora é bom lembrar para vocês que se possível, você que está vendo esse vídeo agora, ajuda o nosso canal a crescer para que nós possamos continuar levando para vocês conteúdos a cada dia aqui no nosso canal. Então se inscreva, ative o sininho e após fazer esse processo, também dá aquele like para que o YouTube possa recomendar o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Após sua inscrição, vamos à informação. Após uma operação aqui em Paulo Afonso, entre as polícias militar e também a PRF, um veículo acabou sendo recuperado nesta quinta-feira. Foram duas tentativas para que os policiais conseguissem recuperar esse veículo por apropriação indébita. Isso mesmo, a pessoa que estava com esse carro, você vê imagens aqui na tela do canal Se Liga no Lima, ele estava se apropriando desse veículo de forma indevida. De acordo com a informação que foi encaminhada para o nosso canal, esse veículo, olha só, um veículo Corolla, de cor cinza, estava em atitude suspeita lá na Vila Nobre. E ao visualizar os policiais, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, conseguindo evadir no bairro Siriema. Lá no bairro Siriema, ele lançou o veículo por cima de algumas cercas de arame farpado. Isso foi no dia 24 desse mês, tá certo? Dia 24 desse mês. Já no dia de hoje, quinta-feira, esse mesmo veículo, ele foi visualizado na Vila Nobre, aqui em Paulo Afonso, e o seu condutor adotou os mesmos modelos que ele adotou lá no bairro Siriema. Nessa operação, a polícia militar e a PRF, também o pessoal da PM, do pelotão motociclístico, realizaram o cerco e conseguiram, acabando aí, encontrando esse veículo que estava em um matagal, ali na Vila Nobre, próximo à estação de tratamento da Embasa. Dentro do veículo, a polícia conseguiu encontrar, olha só, documentos como o documento do veículo, RG, CNH e também outro documento que pertence ao motorista. O veículo, ele acabou sendo apreendido, o condutor, ele evadiu-se do local pulando um muro e ele ficou na casa de um familiar que mora nas proximidades onde o carro foi encontrado. A PRF, ela tomou as providências sobre a situação desse veículo e apresentou o mesmo na Delegacia de Polícia Civil, aqui na cidade de Paulo Afonso. Portanto, uma grande operação, foram duas abordagens para conseguir recuperar esse veículo. A primeira, na Vila Nobre, mas o elemento fugiu em direção ao Siriema. Lá, ele jogou em cima de cercas de arão farpado no dia 24. Quando foi hoje, mais uma vez, o veículo foi visto na Vila Nobre, os militares fecharam o cerco ali na Vila Nobre, não teve por onde o elemento fugir, ele abandonou o carro e foi para a casa de um familiar. E o carro acabou sendo apreendido, esse veículo aí, um Corolla de cor cinza. Segundo informações da própria polícia, esse veículo, ele foi apreendido por apropriação indébita. Estava na mão desse homem aí, de forma indevida. E você acompanhando essa informação aqui no nosso canal. Parabéns a PRF, parabéns a PM pela grande operação, por ter recuperado esse veículo aqui na cidade de Paulo Afonso. Não se esqueça, se inscreva no canal para acompanhar outras informações. Um abraço e obrigado pela sua audiência.